Oi! Vocês estão bem? Povo lindo, maravilhoso e cheiroso, que eu amo e Jesus também. Então, pessoal, hoje nós vamos estar cuidando da nossa RD, né? Aqui, ó, eu tenho um substrato. Vou mostrar para vocês. Esterco de galinha, um pouquinho de areia, um pouco de casca de pinos bem pequenininha, torta de momona e farinha de osso, tá? E o que mais aqui que eu tenho? É... borra de café, tá certo? Vou chegar para lá um pouquinho com a câmera, está sacudindo e não fica legal assim. Pronto, agora não sacode mais, viu? As vezes você fala assim, ô Elza, eu tenho a minha rosa do deserto e como que eu faço para subir o caldex dela? Esse vídeo é... é para isso. Vou mostrar para vocês como que eu cultivo minhas rosas do deserto, tá? E vou mostrar para vocês a minha experiência que eu tenho com elas. Porque cada um cultiva as suas plantas do jeito que quer, não é isso? Então, é isso que eu sempre falo para vocês aqui, ó. Ganhei da minha irmã, né? Do dia das mães. Ela perguntou se eu queria. Estava na floricultura lá, né? Então, ela me deu e eu vou cuidar da menina, né? Passando ela para um vaso ideal para ela. Eu vou aproveitar a terrinha que está nela aqui, ó. Para a gente poder estar fazendo, né? Cuidando dela, tá bom? E lembrando a vocês que... Tudo meu costuma ser sem frescura, né? Vocês sabem disso? Porque eu detesto coisas, gente, com muita frescura, tá? Eu não gosto de nada de frescura. Eu não gosto, assim, de assistir um vídeo. Ele tem muita frescura, sabe? Antes de você assistir o vídeo, é aquela frescura danada. É aquele toque, aquela coisa antes de começar o vídeo. Aí você já perde até o pique de assistir o vídeo, né, gente? É por isso que eu não... Não moneti... Eu não... Como é que fala? Eu não arrumo meus vídeos para postar. Meus vídeos é assim. Eu faço e já mostro para vocês. Tá? Então, eu não tenho assim essa coisa de... De ficar... Colocando coisa antes, né? Até que comecei, né? Mas aí eu parei. Eu não achei legal. Eu não tenho paciência de assistir um vídeo. E antes de eu assistir esse vídeo, passar um monte de coisa. Ai, gente. É tão... Sei lá. É bonito, né? Fica um trabalho bonito. Mas eu não gosto, não. Cada um é cada um, né? Olha. Se ela fosse ficar muito tempo na floricultura da minha irmã, ela não ia para frente. Ela ia morrer, ó. A bichinha, como é que tá? Então, eu vou aproveitar e vou tirar algumas raízes aqui, né? Ó. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar limpando ela, ó. Ó. Depois eu mostro para vocês como é que ela tá, ó. Olha. Essas raizinhas pequenininhas que eu vou estar tirando. O certo é você ter aquele estilê... Como é que fala? Eu esqueci o nome, gente. Um troço lá que corta rapidinho, né? Mas eu pego uma faquinha também e dá para tirar. Aqui nós tiramos. Nós vamos tirar. A minha irmã que me deu. Que bom, né, gente? Vamos lá. Olhando sempre para ver se o celular para, né? Porque meu celular, ele tá assim, né? Parando com tudo, sabe? Só Jesus na causa. Só Jesus para me dar condições, né? Para eu estar comprando um outro celular. Sei que ele vai me dar porque... Ele é o dono das lojas, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Então... É somente esperar no senhor. Né, gente? Ui. Somente esperar no senhor. É como eu falo, pessoal. Cada um tem seu jeito, né? Eu tô procurando aqui não machucar ela, tá? Tá? Gente, lembrando a vocês que eu tenho muda da orquídea sobralha disponível, tá? Aí, talvez você não conhece a orquídea sobralha, é só você ir no Google e pesquisar a floração da orquídea sobralha, tá bom, gente? Gente, aqui, ó, canela. Tá bom? Canela para todos os lados. Vamos pôr canela à vontade. Ó. Pronto. A gente pega assim, ó. Pronto. E vamos plantar. Olha o vasinho que eu vou estar colocando ela, tá? Vamos pôr uma quantidade de... Do meu substrato aqui. Traga um pacotinho de canela pra mim, por favor. Um pó. Aqui, né? Não coloquei a pedra brita pra o dreno, porque eu não tenho, tá, pessoal? Olha aqui, ó, tá vendo? Coloquei ela aqui, ó. E vamos estar plantando ela. Olha. Olha. É, gente, eu... Quando eu terminar o vídeo, eu não vou molhar ela, não. Sabe por quê? Porque eu tirei um pouco das raízes e ficou alguns ferimentosinho nela, né? Então, o que que acontece, pessoal? É... Eu passei a canela e se eu for molhar, perde o efeito, né? Da canela, tá vendo? Aí a gente não pode, né? Molhar porque ela perde o efeito da canela. Aqui eu vou apertar bastante. Vou estar decorando ela. Rapidinho, senão o vídeo dá pau aí, né? O celular. O celular. O celular. O celular. O celular. Então, povo, estou finalizando o vídeo. Quero deixar cem mil beijos pra todos vocês, tá? E que Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir esse meu vídeo, tá bom? Deixando o seu joinha e o seu comentário, tá? Que Deus possa visitar e abençoar a vida de cada um, tá bom, gente? Olha aqui a minha RD plantada, tá, gente? Qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijo.